Ó, eu tinha dado uma saída agora de manhã, cheguei agora meio dia em casa, ó, o que é que eu encontro aqui? Pimentinha, e Diva, e Lúcia. A turma tá reunida aí, ó. Tá reunida, né? E roda de fogão. Quem é que tá reunida em roda de fogão aí, rodeando a mãe, filho? O que é que é? Que o vinho tá assondando. A mãe tá fazendo almoço, né? Tiro o chapéu com a Lúcia, ó. Cheguei em casa agora. Arrozinho dela ali, esperando o pai e o Felipe, que ainda tá lá fora. Uma galinha caipira na panela, até o pezinho ali que eu gosto, ó, tá ali, ó. Fritando junto com o almoço. Tem que ter mais almoço, mãe. Ah, tem mais uma batata assada aqui, ó. Mais uma batatinha assando ali. Ah, Lúcia, não é fraca no almocinho de sábado, né, Lúcia? E é coisa boa uma galinha caipira, né? E o que é que essas crianzinhas tão rodeando? Acho que tão sentindo o cheiro. E roda, meu amor. E esse peitinho aqui pra quem é? Pra pimenta? Claro, esse é pro Felipe, porque daí o Felipe não come galinha caipira, né? Gosta de peitinho de frango. É só o peitinho grelhado, né? É, daí pro pimenta a gente dá também, mas não pode com tempero, né, daí assim. Daqui a pouco o fininho ganha também um pedacinho. Ganha um pedacinho. Ganha um pedacinho também ganha um pedacinho. É, de carnê, de galinha. Pra vocês não ficarem só no cheiro aí que tão rodeando mamãe, né? Pimentinha. Eles adoram peitinho de galinha também. Esse tempo disseram num comentário, assim, porque 99,999% é tudo os comentários bons. Só gente que realmente gosta de nós, né, Lucia? Mas daí um dia veio um comentário dizendo que eu tava ostentando os presentes que o Pimentinha ganhava, que não precisava fazer vídeos. Porque eu tava ostentando. Coitado. Aí eu dei risada, né, coitado de nós. Mas assim, eu tenho que ostentar mesmo a minha família. A dedicação que a Lúcia tem pelos cachorrinhos aqui em casa, o nosso filhinho de quatro patas, pelo Felipe, por mim, né, pela casa. Isso eu gosto de ostentar mesmo. Que é o amor que a gente tem aqui em casa, aqui entre nós, aqui. Que moda, amor. Olha lá, ó. Ó, meu Deus, que cheio. Olha que coisa linda, olha tanto que eles amam nós, meu Deus. Mais uma agora. Isso aí que é ostentação. Então, isso que eu gosto de ostentar, é o amor, assim. Esse é o amor, né? Esse bichinho nosso, nossa. Meu Deus. São alegria, né, da gente. Minha nossa. E meu orgulho da família que eu tenho. Meu orgulho mesmo. É tudo de bom aqui em casa. Estão brincando? Estão brincando. Porque dê-lhe o canguaxi, Pimentinha, que o pai não viu mais o canguaxizinho do filho. Cadê-lhe aí? Cadê-lhe canguaxizinho, filho? O pai não viu mais o canguaxi.